Aplausos Aplausos Aleluia Aplausos Glória 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 Vim aqui no giro todo mundo Vim aqui no giro todo mundo Vim aqui no giro Passar uma hora no riso em todo mundo Gostou que o ano seja maravilhoso Cheio, olha Vim aqui no giro Ele tá fazendo o maior sucesso Sucesso internacional Tá lançando o primeiro ser de funk D'Oscel Eles mandam a palavra pra todo lugar Eles mandam a palavra pra todo lugar Como é a palavra? É a palavra O sucesso era É por causa do passado Você era antes antes, você não era cantor O que você fazia antes? Eu era modelo Era modelo É de foto Não, eu Passarela Sabe Fotografia Mas era uma vida perdida Era uma vida totalmente perdida Eu tava gorda Entendeu? Eu me amareci depois que eu fui em cima Você perdeu quantos quilos? De 60 Ué? 60 É Você perdeu 60? 20 Não, mas me cura Já acabou daqui, ó É porque eu não deixava por causa do verão Então eu tava meio... Mas era essa coisa de madaração? Você sofria muito? Não, eu sofria muito Eu ia muito a paródio Rolava muita boitada, festas É, eu acabava comendo escondidinho Eu só ia com carmiceiro Uma boa bacatinha Eu vou lavar tudo isso Você alimentava mal? Eu nem alimentava super mal Você bebia? Bebia? Bebia Biomixei de vitamina Mas aí, o que aconteceu? Você chegou ao fundo do poço Cheguei ao fundo Porque eu bebi toda água no poço Por isso que eu cheguei ao fundo Ficou a glória e eu tô salva Você foi salva? Fui salva porque... O dia que eu tava andando na rua sozinha Ficou meio ok Ela falou Onde você vai? Ela falou Eu vou lá no nosso mundo Eu falei Aí eu vi O que é essa glória que você fica falando? Uma primainha Que me ajudou Ah, ela tá ruim Ela não tem b Ansikcora Ela tá ruim Ela tá comida Ela também é missionária Ela é empaquena Ela não vai em Jume Estádio do Corinthians Porque foi uma abertura E a gente vai falar Como é a bola que tem um CD? O meu ser glória Glória E é o primeiro CD de funk básica Primeiro CD de funk cósseco O que que é que eu põe assim? Como que você compõe? Por exemplo Eu vou te dar uma palavra E você tá minha voz de fascina Aleluia 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 Salvação 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 Maravilha, acho que é difícil É difícil A letra é muito difícil Tem que ser boa Você pega uma letra dessa E vai ficar noites e noites acordada Sabe, pra pegar a letra Só no açúcar Você emagreceu, né? Desde que você comecei a cantar É Vamos colocar o assunto, né? Tá fazendo show então Tô fazendo show Tô aí em Suzano, Toá, Ferraz e Vasturcelos Amanhã eu vou ficar no quarto do carro Meio dia até as duas Se quiser me ver Cantando Na noite eu vou pra em Poá Poá Lá no meu clube, eu me emprego Ah tá Alguma mensagem mesmo? Eu vou te ensinar uma linda O pessoal já sabe a música já tá Não, mas você aprende rápido A letra é fácil Então quem souber, pode acompanhar Isso é, tá bom? Vamos dar uma parte aqui Então é missionário Vamos jogar então Missionário que tá ok Um 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 Não tem essa praia, não é? Ela é feia, nós estamos agora Agora! Não deixe que tudo isso aqui Viva a mulher bonita até agora, vamos! Glória, glória, glória 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 Glória, glória Aleluia! Quem tá feliz, eu já faço o vídeo agora Obrigado gente Meu chefe tá aí Quem me executa, eu que pago 20 reais Muito obrigado Muito obrigado Muito bacana pelo passo de elefantino Achei super bonito Arrido Maravilhoso Eu queria que vocês saíssem com Não, rapidinho eu queria deixar uma mensagem pras pessoas que tão me vendo E tá me vendo grande Olha, tem muita gente te vendo Eu não sou gorda Só sinto realmente super lindo Achei